bora, bora então, semifinal, Oriza vs Gnomo Oriza, primeiro roda é seu pai, mata esse maluco sem dó, vai que vai Yoshi, vamo que vamo Yoshi, vamo que vamo é isso, então pega a visão aqui, já que você quer agora eu vou matar esse Zemané porque mano, quando é difícil tá aí, eu sou CDF hoje eu faço você virar vergonha no DF não é vergonha no DF, cê tá ligado mano cancela o seu CPF, tá ligado no proceder vergonha deve ser alguém ouvindo você tá suave, já você rimando é só barulho ninguém sente vergonha, meus irmãos sentem orgulho porra mano, vai se fuder, hoje eu vou te ensinar a fazer freestyler seus irmãos tem orgulho na moral, eles tem orgulho que cê representou e chegou na semifinal, mas quem passou de fase no fim fui eu por isso na batalha meu parceiro foi você que se fudeu semifinal, papo é decente, mano, pra mim isso não é suficiente mano, na moral, eu vou te falar com todo respeito, se fosse você de chegar aqui eu já tava satisfeito mas eu tô satisfeito, chego no free, eu sempre agradeço, puco eu cumpro meu papel de MC cê tá ligado que eu faço a poesia é concreto, semifinal eu tô batendo MC semi-analfabeto na moral, yo, 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 vou te falar que eu preferia tá remando com esquilo você perde e diz que vai dormir tranquilo, mano, na moral, isso não é trajetória eu só saio satisfeito com a porra da vitória com esquilo no free, mas hoje você perde, mano, tá esquiando daqui tá ligado que hoje você não vai sorrir, porque o gnomo na batalha fez você não se divertir uoooooooooo parabéns rapaziada por isa atacou, o gnomo respondeu é com vocês família é isso aí a produção tinha dado uma ideia muito legal da gente fazer o campeão dessa edição agora da BDA Digital 5 enfrentar o campeão da batalha do mês da BDA Digital do mês antes da BDA de segunda era essa a proposta que a gente ia fazer, tá ligado? desde o começo de tudo, entendeu? o que você acha? fazer uma pré-fase na de segunda com o campeão de agora da hora com o campeão da BDA do mês, da hora ah, da hora, porque dá chance pros moleque, né mano, ser visto aí é, ser visto pra mais pessoas também, né acho foda oriza 1 a 0 gnomo, você terminou, você começa solta no DJ é isso, é isso mano, cê sabe que eu já vou voltando rimando, você desistiu pode mandar, dar umas decoradas dizendo que sua rima foi boa que a net caiu mas tá ligado que eu vou rimando fazendo a rima eu sou compatível a minha net caiu não foi por sua punchline foi pra comparar com seu nível na moral, meu mano vai pra puta que pariu não acho nem que a net caiu eu acho mesmo é que você fugiu então mano, deixa eu te falar uma coisa agora que você vai aprender porra, você é muito garoto nem sabe o sentido do R.A.P. mano, na verdade eu não fugi sabe que eu chego mandando improvisado eu voltei, mano, com a net ruim pra mostrar que na batalha não sou fracassado cê não tá entendendo por isso nessa batalha você é derrotado é aquele velho ditado que cai, mano mas os humilhados serão exaltados tá ligado, mano? que o humilhado vai ser exaltado mas diferente de você você vai ficar só mais um corpo estirado no asfalto porra, deixa eu te falar uma coisa que você é muito ruim gnomo o Alvi e o Bob estão ocejando porque tua rima dá sono não é porque minha rima é da sono é porque minha rima é louca e quando eu rimo é tão bom que eles chegam a abrir a boca puta que faria eu falo uau, esse moleque é foda tá ligado diferente de você por isso que nessa batalha você cola mas tá ligado, meu mano cê não manda proceder na moral, mano deixa eu te falar agora que contigo eu não vou pegar leve nem com sete gnomo rimando igual você que tu pega a branca de neve porra, na moral deixa eu te falar uma coisa que eu quero ver cadê a tua banca pra você vingar no rap tem que focar em freestyle e parar de cheirar branca mas cê fala de bocejo tá ligado que o gnomo agora te breca cê não falou de bocejo é os gnomo da branca de neve isso é rima da soneca porra, tá ligado meu parceiro que você vai pra puta que pariu é tipo soneca eu faço ati carai, o Oriza sumiu mano, deixa eu te falar uma coisa que eu vou te explicar nesse ato você tá espirrando se não morrer de corona você é eu que vou cometer o seu assassinato porra, pegar a visão vai pra um hospital e toma cuidado porque hoje você caiu na batalha contra o MC errado é isso aí é isso aí galera foi mal pelo problema da net fica tranquilo mano segundo round certo mano foram dois versos certinho quatro vezes como você levou pro terceiro papai que bom mano temos mais um round aí na semifinal sorte a nóis DJ sabe que gnomo chega assassinando mano ele chegar hoje na disciplina pelo jeito minha internet é mais estável que as suas rimas ei tá ligado meu parceiro que eu te mato aqui no proceder na verdade eu te mato até se falhar no 4G não mano tá suave que eu te mato igual eu fiz no primeiro não procuro estabilidade marcalmo não cria bom marinheiro porra já que você teve a chance de tentar a sorte no terceiro igual gnomo com a branca vai ficar só no cheiro não cria bom marinheiro no improvisado mas o mar agitado o marinheiro cai do barco e morre afogado tá ligado meu parceiro que hoje você não manda o rap você morre pois bateu o titanic na batalha você não é Rose você é Jack eu sou sim mano pega a visão que eu te mato nessa batalha porra eu tô pouco me fudendo pro estado do mar porque eu sou pirata eu sou pirata deixa eu te falar uma coisa vai se fuder eu tô pouco me fudendo pros seus versos eu mato o Kraken e depois você cê é o pirata na rima eu deslancho pode ser o pirata pois eu sou capitão e nessa batalha mano cê toma gancho cê tá ligado meu parceiro que rimando mano você é muito vagabundo você é o Jack mesmo pois rimou uma vez e já tá sendo o rei do mundo deixa eu te explicar uma coisa nesse free não é questão de me achar que eu sou o rei do mundo desde que eu nasci porra deixa eu te falar uma coisa meu mano que eu vou te explicar aqui na batalha eu tô matando você igual Jack Sparrow com a garrafa de cachaça é cachaça mas não faço o promo é aquele papo não sou filho do mundo mas na batalha eu sou filho do dono tá ligado meu parceiro que eu chego no sapatinho eu sou filho do dono você hoje é meu filho porque tá ligado meu mano que cê pegou pra mim mano na moral deixa eu te falar seu freestyle decorado eu não sou filho do dono tô na call desde 5 da manhã esperando ser sorteado porra então eu vou fazer valer a minha oportunidade porque mano é triste ver um MC chegar aqui e não ter qualidade uooooooou fechou? fechou fechando fechou? fechou? tá tranquilo certo roundizão 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 brabo parabéns aos dois MCs aí mano gnomo levou o terceiro round de virada aí galera satisfação mano desculpa aí pelas falhas não vai dar mais não fica tranquilo Moriza máximo respeito pela caminhada aí guerreiro máximo respeito aí vamos pra longe preciso trair eu sou um peixe sua bunda é o anzol nós é casal latino tupiniquim ia 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 vai sentar pro pai ia 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 sabe que hoje tá